O carro enguiçou na Serra das Araras. Bom, dando uma olhadinha aqui, a princípio o carro morreu subindo e depois não deu sinal de nada. Então eu acabei vendo que a bateria riu. A bateria riu, então tudo bem, liguei para a concessionária aqui, estão vindo aí. Mas aí olhando direitinho, vi aqui um probleminha. Tá aqui o alternador, olha aí. Mas olha só que coisa, né? Ó. Tá lá a correr, ó, correr a frouxa. Esse é o motivo do meu enguiço hoje aqui, ó. Tá aqui a correia. A correia vai lá embaixo, ó, na roda do motor. E a correia tá frouxa. Só que agora eu não tenho chave nenhuma aqui. Aí, ó. O parafuso que eu tenho que fechar esse daqui. Certamente um 12. Precisava de duas 12. Não tenho aqui. Não tenho que esperar o carro chegar aí da concessionária aí, da CCR Nova Dutra. Aí. Corrêa super frouxa. Então é isso daí. Corrêa frouxa. Alternador não gera. Bateria vai pro zero. Então eu tô aqui enguiçado. Por causa de uma correia frouxa. Mas é isso aí. Eu acho que alguém deixou a correr a frouxa, né? Fui.